Nasci para ser cidadão e, nasci para ser cidadão e, e para cantar desgarada. Eu ouvi o meu colega, que foi de boca puxada, que aqui mamava na leite, que eu gostei de sair idade. Para mamar como moeirante, olha, eu antes não quero nada. Eu vou-te dizer pequeno, palavras levas o vento, e ela já nasceu cerca, e deixá o poder do acalmo do tempo. E com respeito ao que eu disseste, aí sim eu faço umas valsas, não percebo que era teu. E eu vou-te fazer umas valsas, dá-lhe meia, eu te meto por trás, que é a medida das tuas calças. Eu não vim cá cantar valsas, eu não vim cá cantar valsas, mas desgarada um bocadinho. Tenho confiança nas calças, e disse que tem um jeitinho, não me já disse há um bocadinho, que parava pelo caminho. Mas olha, tu é pra dormir, pra fazeres um jeito ao anjinho. Mas olha, tu, amor linda, desculpa aí se eu vou falhar. Como o anjinho é praquina, mesmo assim eu vos vou contar. Como sou amigo do teu marido, eu não o quero por liarem. Não queremos ir por bem, não queremos ir por bem, eu lhe alheio que não vai nada. E olha, alheio que não vai nada. Já que passe em corno, eu não estou preocupada. Pois olha, alheio que o fim do mundo vai acabar a por nada. E entrará-nos com o meu silva, e entrará-nos com o meu silva, e nos pôr-nos teus igreiai. E nos pôr-nos teus igreiai. E o sol do meu silva, e nos pôr-nos teus igreiai. E até chorá-nos com o meu silva, e nos pôr-nos teus igreiai. Hoje vou-lhe pôr os carapulhos, e eu volto a dizer porquê. Para lá estar por mim a conta. Se eu lhe puser os carapulhos, nas quarentes não lhe julgar conta. Boa tarde, gente é minha Sou filho do português E eu acho que está no tempo Sou filho do português Mas para mim eu não canto mais Não vou usar coisa ao revés Eu sou um bom português Eu sou um bom português O português são sordudo De para ainda para cair E até me chamou por nudo Dialmente até solturno Com mim no chão e jejum Manhãs ineficientes Com mim o ano só tenho um Portanto, olha amigo Silva Que para para ti estreito O português são sordudo E não ouvirendo lá de jeito E o rai está pavento E o rai está pavento E o rai está pavento Que para só uma busca duas Não ouvir o sol em brasa Eu já estou a moça banha Não ouvir o sol em brasa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL